Mais uma temporada está prestes a terminar e com isso a 26ª temporada do Seed vem aí, e dessa vez a Operação Vector Glare é o nome da bomba. Nesse vídeo eu vou te resumir todas as novidades confirmadas e vazadas até agora a respeito dessa temporada, desde Operador até Retrabalhos. O vídeo como sempre tá completo, mas aqui ela ressalva padrão. O vídeo tá recheado também de spoilers que podem estragar sua surpresa na revelação completa da temporada agora dia 22 na final do Major. Porém, se você quiser receber apenas informações de Operador, Arma Nova ou um tópico em específico, basta dar uma olhadinha nos capítulos aqui abaixo e se deliciar. Mas se você for cheiroso, assiste o vídeo completo, viu? Glória a Deus, mais uma temporada tá a caminho trazendo mais conteúdo pro Seed, já não era hora, né? A temporada vai se chamar oficialmente Vector Glare, a própria Ubisoft já confirmou isso na última semana com essa imagem teaser, apresentando muita coisa nas entrelinhas, inclusive. A temporada vai começar a ser apresentada nessa semana com imagens e teaser trailers, como sempre, mas a revelação completa mesmo vai rolar no domingo agora dia 22 na final do Major de Charlotte, que inclusive já tá acontecendo e tem até drops novos, hein? E de acordo com algumas informações, a temporada em si deve ser lançada dia 7 de junho, o que bate exatamente com o que tá sendo apresentado no passe de batalha, já que agora os passes terminam exatamente quando as novas temporadas começam, disse a Ubisoft. Só que assim, galera, essa data não tá batendo muito bem. De 22 de maio a 7 de junho são apenas duas semanas, e a gente sabe bem que o TTS costuma ficar aberto sempre três semanas. A gente até caiu no bait que a Demon Veil começaria dia 8 de março e ela chegou dia 15, como a conta tava entregando. Então tudo tá apontando pra dia 7 de junho, mas vale lembrar que o TTS não fica aberto somente por duas semanas. Então particularmente eu ficaria de olho pra Vector Glare chegar entre os dias 13 a 15 de junho, viu? Só um palpite meu, posso ser que esteja errado, mas vale ficar esperto com essa data do dia 6 ou 7 de junho. E por mais que não pareça, ou soe como mais do mesmo, essa temporada nova parece ter algo de especial, já que se vocês forem notar, ela é a primeira temporada desde a Crimson Heist do ano passado a ter o nome Operação no título. As temporadas sempre foram apelidadas de Operation alguma coisa, e por razões comerciais a Ubisoft decidiu remover o Operation no título das temporadas desde 2021. E agora com a Vector Glare esse apelido tá voltando. Pode parecer um detalhe bobo, mas baseado que até uma animação CGI, onde a gente vai ver operações especiais dos agentes da equipe Rainbow mundo afora sendo revelada dia 22 agora, não seria modéstia falar que ou a Ubisoft quer muito expandir a lore do game, ou que essa vai ser uma temporada muito importante pro jogo. Inclusive falando né, dessa animação do squad do Doc que eu expliquei mais no último vídeo, foi vazado que o Doc vai receber um uniforme em game nessa nova temporada com a temática desse Wolf Guard. E a última imagem teaser liberada pela Ubisoft confirma que ele vai ter pelo menos um capacete do esquadrão dele na animação. Então talvez essas animações liberem alguns trajes especiais dentro do game pra gente a cada temporada. E a principal novidade da vez é o Sense, o novo operador belga que tá integrando a equipe Rainbow. O Sense é o primeiro operador não binário da equipe e até o primeiro de cabelo crespo, que pra muita gente é besteira ou a famosa frase tão lacrando, mas pra muita gente esse tipo de representatividade é super necessário, então basta respeitar. Em termos de armamento, o Sense chega de acordo com o que foi vazado, com a 417 que é a semi-automática dos franceses, e a POF-9 como opções de arma primária, seguido de GOM-6 e a pistola SPD como secundárias. E calma, é normal você não lembrar dela, já que sim, a POF-9 é uma arma nova. Muita gente tava confundindo ela com a PDW-9 do Jackal ou a M4 do Maverick, mas não. A POF-9 é uma das diversas armas que estavam há muito tempo ocultas na programação do jogo sem utilidade, e que agora tá finalizada e preparada pra ser lançada. Por enquanto os stats finais dela não foram compartilhados, mas é esperado que ela seja bem similar, ou talvez até um pouco mais forte que a PDW do Jackal. Eu só não tô entendendo muito bem o porquê dela chegar, sendo que a Opsoft já disse que agora eles deixam pra lançar uma arma nova quando tiver uma oportunidade de lançar algo inédito, e essa arma tá me parecendo um completo Ctrl-C e Ctrl-V da PDW-9. Então vamos esperar as imagens e testes pra gente concluir se é isso mesmo, ou se ela tem algum diferencial especial. Em termos de habilidade, o Sense chega com os projetores R ou U como gadget principal. Esses projetores são similares à Candela da Ing, que tem um sistema de rolamento, e que vai ativando paredes criadas com hologramas que cobrem a visão dos defensores. E ela vai seguindo uma linha reta até o momento que ela encontrar alguma quina ou parede pelo mapa, exatamente como funciona a Candela da Ing. 100% inspirada nas habilidades dos agentes do Valorantia, que não tem nem dúvida. Mas eu já disse e repito, isso tá longe de ser um mega problema. Eu só quero ver o impacto disso no meta e quais serão os counters e os prós desse gadget. E falando de mapa novo, a ranqueada não vai receber nenhuma novidade dessa vez. Com o recente modo TDM liberado, muita gente sentiu falta de uma coisa. Um mapa exclusivo pro estilo de respawn infinito e taos do TDM. E agora teremos um novo mapa exclusivo pro mata-mata situado na Grécia, seguindo aquela mesma pegada dos estádios do Road to S.I., que são mapas feitos com estruturas modelares dentro da área de treino da equipe Rainbow. Esse mapa já foi vazado como vocês estão vendo, e por mais que ele esteja quase pronto, ainda tem coisa inacabada por aí. E também vale ressaltar que ele é todo desenhado pro estilo de jogo mais rápido e com respawn infinito. Então ele parece meio estranho de primeiro momento, mas vamos ver na prática se ele se encaixa bem pro TDM ou não. Falando de mecânicas novas, essa temporada a Ubisoft tá trazendo algumas alterações interessantes. A começar, a principal novidade vai ser o Stand de Tiro, que vai ser um modo de treino onde você entra, escolhe o operador, arma e acessórios que você quer testar, e consegue testar padrão de recuo, taxa de dano e disparo, dentre outras coisas que vão te ajudar a conhecer melhor a sua arma. É um modo mixado com Apex e Valorant, porém vai ser super útil da mesma forma. Outra novidade será a seção de dicas de operador no menu, te mostrando como usar o gadget principal, granada e até como fazer ações básicas, como dronar e reforçar a parede com cada operador. Tanto de forma teórica quanto com um vídeo de demonstração, os novatos terão esse auxílio pra conhecerem mais rápido o jogo, que diga-se de passagem não é lá aquelas coisas tão fácil. E pra fechar, vem aí o modo streamer pra galera do PC, por enquanto. Nessa temporada a galera vai poder ocultar o seu nick real, alterar o nome dos aliados e adversários pra nomes do alfabeto fonético, e até remover foto de perfil no menu, dentre algumas outras opções. Eu já venho testando o modo streamer há algumas semanas e eu posso garantir que tá funcionando muito bem. Vale a pena testar quando for liberado. E o único grande retrabalho por enquanto confirmado vai ser na animação de andar agachado. Hoje, dependendo da velocidade e blindagem do operador, ele pode andar ou mais rápido ou mais devagar enquanto estiver agachado. E agora a ideia é que todos andem agachados na mesma velocidade com essa nova temporada. Em termos de mudanças em operadores, aqui é uma incógnita. A única informação que a gente tem vazada de fontes concretas é que a mudança do zero chega agora. No caso, a mudança que te permite escolher se a câmera vai perforar o outro lado da parede ou não. Mas mudanças como a da DoCab ou até a Reworks do Jacal e do Thatcher, nada disso a gente tem quaisquer informações se vão acontecer agora ou não. Nem mesmo as mudanças nas LMGs a gente sabe se chega agora ou não. Então a respeito de balanceamento, a Ubisoft tá conseguindo segurar bem quais são os planos deles. Com as skins e cosméticos, no geral, muita coisa já foi vazada, sério. Mas como geralmente a gente faz vídeos de 10 a 15 minutos mostrando todas as skins detalhadamente, eu não vou entrar tão a fundo nisso agora. O principal é que teremos um novo passo de batalha com 100 níveis vindo aí, dezenas de novas skins de time Tier 2 e Tier 3 sem uniforme ou trajes especiais, e também o principal que vai ser uma grande collab com a franquia de jogos Yakuza. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês o traje que a Ibana e o Echo estão prestes a receber da franquia de jogos Yakuza, e de acordo com o Lumbo 19, esses pacotes devem ser disponibilizados ainda na Demon Veio. Talvez ali no final do mês na loja do jogo, mas nada confirmado. E a segunda parte dessa collab chega com a Vector Glare através do Echo, que vai receber o seu segundo pacote Elite inspirado no traje do protagonista de Yakuza 6. O Echo além de receber o traje do protagonista, com esse pacote ele recebe uma nova animação MPP, novas skins de armas e uma skin inédita pro drone Yokai também. Junto dele vem aí, finalmente, senhoras e senhores, o pacote Elite do Castle, o último vanguardista da equipe Rainbow. Agora nessa temporada o Castle além de receber esse traje meio gangster, que eu particularmente senti a infeliz semelhança com os acusados de Columbine, o Castle também vai receber novas skins de arma, Kaling Card dourada, e o principal, essa skin preta com um pitbull vermelho adesivado nos painéis protetores dele. Agora sim o Castle e os painéis estão com um visual bem mais badass. E pra fechar, uma das recompensas do novo passo de batalha que a gente já tem conhecimento é esse Kaling Card LGBT todo colorido. Como sempre, vão ter piadinhas e muito preconceito em torno do uso desse fundo, mas ao menos existe a opção agora pra quem quiser utilizar. E vale ressaltar mais uma vez que, essas são todas as informações confirmadas ou vazadas até agora a respeito da Vector Glare, mas no dia 22 na revelação completa a Ubisoft ainda deve anunciar mais algumas coisas. A Ubisoft tem esse costume de conseguir deixar vazar 70% da temporada, mas geralmente eles conseguem esconder algumas coisinhas pra revelação completa. Como por exemplo foi em 2020 com a Operação Steel Wave, que foi apresentada a customização de acessórios de arma sem ninguém ter esperado por aquilo. Então por mais que esse vídeo revele muita coisa, ainda tem mais conteúdo pra ser apresentado dia 22. E a gente vai deixar pra conhecer ele ao vivo lá na Twitch quando o painel acontecer, viu? Te convido a aparecer lá nas nossas lives e ver se você gosta do conteúdo que a gente vem produzindo por lá também. Já comenta aí abaixo o que você achou dessas novidades, se te hypou ou se você ainda precisa de mais conteúdo. Comenta aí o que você gostaria inclusive de ver como novidade nessa nova temporada. Comenta aí abaixo e muito obrigado por todo o suporte de sempre, rapaziada. Tamo junto demais. Lembrando que os créditos a todas fontes e dataminers estarão aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram conferir por conta própria. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para match downpidback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do Clowns de Sistema pra vocês. Espero muito poder contar com a sua apreensão no próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho